Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepédia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um pudim de chocolate que não vai ao forno, super fácil de fazer e que fica maravilhoso. Eu tenho a certeza que você vai amar. Eu sou suspeita para falar porque eu acho que esse pudim ficou incrível. Mas antes de ensinar essa receita deliciosa, eu quero convidar você que está me assistindo aí para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever. Do lado vai ter um sininho, clica nesse sininho para ativar todas as notificações porque só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão e fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para o nosso pudim de chocolate sem forno, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 300 ml de leite bem quente, o leite precisa estar bem quentinho, 200 gramas de chocolate derretido. Eu derreti o meu chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter completamente. 5 colheres de sopa de chocolate em pó, um envelope de gelatina em color e um pouquinho de água para a gente estar hidratando essa gelatina. Então a primeira coisa que a gente faz é polvilhar a gelatina aqui na água e agora a gente vai deixar a gelatina hidratando por alguns minutinhos. Enquanto isso a gente vai preparando aqui o nosso pudim. Então em um liquidificador nós vamos adicionar o leite condensado, o creme de leite. Vamos adicionar o leite quente, lembrando que o leite precisa estar bem quentinho, porque senão na hora que a gente coloca o chocolate aqui dentro, o chocolate ele vai empelotar, porque o chocolate ele vai começar a endurecer. Então o leite ele precisa estar bem quentinho. Vamos adicionar aqui o chocolate derretido. Pode ser tanto ao leite quanto meio amargo. Eu aqui estou usando meio amargo para não ficar assim enjoativo. Eu acho que fica mais gostoso, sabe? E também vamos adicionar o chocolate em pó. Pode ser achocolatado também, não tem problema nenhum. Caso você prefira. Agora vamos bater tudo até ficar completamente homogêneo. Vou fechar aqui para não voar para tudo quanto é lado. Vamos dar aqui uma limpadinha de costume para certificar que tudo ficou muito bem batidinho. E vou bater mais um pouco. E pronto. Agora a minha gelatina, olha, ela já hidratou. Eu vou levar no micro-ondas por uns 15 segundos só para a gelatina derreter. Agora que a minha gelatina já derreteu completamente, a gente vai adicionar aqui no nosso pudim essa gelatina. E vamos voltar a bater somente até ficar completamente homogêneo novamente. E pronto. Nosso pudim de chocolate sem forno, super fácil, já está pronto. E para fazer o pudim, nós vamos usar aqui uma forma. Assim, essas com furo central. A minha forma, ela tem 17 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu untei a minha forma bem com óleo. Precisa estar bem untada com óleo para o pudim soltar depois. Então agora, vamos despejar aqui o líquido aqui do nosso pudim. Olha que lindo. Fica com uma cor maravilhosa. E agora, vamos levar para a geladeira por no mínimo 4 horas. Pode deixar lá umas 6 horas, assim, para garantir que fique bem firmezinho e que solte com mais facilidade. Eu já retirei o nosso pudim aqui de chocolate da geladeira. O meu ficou 4 horas. Agora, vamos começar, assim, a girar um pouco a forma para ele soltar com mais facilidade. Olha, vê como ele solta. Por isso que tem que untar bem com óleo. Vou transferir, então, para um prato de servir. E vamos ver como ficou. Olha como ele ficou perfeito. Super lindo, olha. Todo brilhante, todo maravilhoso. E agora, vamos ver como ficou por dentro. Eu estou louca para provar esse pudim. Olha como esse pudim fica lindo. Eu amei essa receita porque ela é super fácil de fazer e fica deliciosa. Espero que vocês também tenham gostado. E aí, pessoal, gostaram dessa receita? Fica realmente incrível, não é? E olha, vocês não têm ideia o sabor que fica esse pudim. Faz porque, além de super fácil de fazer, vai te surpreender pela delícia que é. E se você gostou, já deixa aquele super like para me dar uma mega força aqui no canal e eu adoro saber a sua opinião. Cada like que você dá, você me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Também se inscreva aqui no canal e me siga no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração e até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!